Fala galera, aqui é Diego Oliveira do canal Anatomia das Artes Marciais. Hoje o tema do vídeo é sobre uma arte marcial curiosa, extremamente curiosa. Sabe por quê? Porque ela é a arte marcial conhecida como Baritsu. Não conhece? Então vem comigo. Galera, deixa eu te falar. Nesse tempo tão tortuoso que a gente está vivendo, né? Crise vindo aí, um índice de desemprego grande, empresas flechando, como a parada lá da Ford, né? Quem diria que uma empresa tão consolidada aqui no nosso país fecharia? Está te preocupando nessa crise? Se você está pensando o que fazer, eu tenho a resposta para você. Acesse o link que está aqui na descrição e conheça o curso Descomplica o Pregrade. Da Bruna Siqueira, Casca Grossa em Marketing Digital. Aprenda a investir com sabedoria e conhecimento, porque conhecimento é poder. Mude de vez a sua realidade. Aprenda a investir e aprenda a lidar com o mercado de trabalho nessa nova era que a gente está vivendo. Porque quem entra no marketing digital, quem aprende a vender na internet, não se arrepende. Confia em mim. Eu sei que antes de mais nada, senta o dedo nesse like, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para não perder mais vídeo nenhum. Já vou te adiantando. Pega um vídeo de descrição, acessa meus livros lá para você conhecer. Vocês vão gostar bastante, está lá no Cunho dos Autores. Só livro bom, ok? Também te convido a conhecer aqui a Academia, onde a gente grava os vídeos. A Tiger Martial Arts, na Rua Fernão Dias, número 93, Bairro Rosário, próximo ao Wizard, na cidade de João Molevade. Vem conhecer aqui, fazer uma aula com a gente. Tem aula de Taekwondo, tem aula de Defesa Pessoal, tem aula de Silate. Venha, você vai gostar bastante, ok? Dados os meus recados, bora para o vídeo. Baritsu é uma arte marcial inglesa, voltada para a rua e deveras impressionante. Combina box, combina um pouco ali de Karate, tem um pouco ali daquela ideia vistosa de uma briga de rua, estética de briga de rua, por assim dizer. E ela nada mais é que a famosa arte marcial do maior detetive do mundo. Calma, não estou falando do Bátio, mas estou falando de Sherlock Holmes. Isto mesmo, o personagem da literatura inglesa Sherlock Holmes era um praticante dessa arte marcial, que ficou famosa lá no século XIX, na Inglaterra. Criada exatamente em 1898 por Will Bartle Wright, que criou essa arte com o intuito de servir para o campo de batalha voltado para a zona urbana. Contudo, a arte perdeu seu foco, desapareceu. Agora, com uma iniciativa da Baritsu Society, já em 2002, vem se tentando resgatar essa antiga forma de combate e deveras impressionante. Para o filme do Sherlock Holmes, o ator Robert Downey Jr. teve que treinar o Wing Chun. Ele teve que fazer isso. Porém, ele deu algumas vertentes ali do que seria o Baritsu, para resgatar a ideia que o personagem da literatura praticava essa arte marcial. Esse vídeo se gostou de você? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos de novo. Como a gente costuma dizer, tamo junto!